Pré-treino! Pessoal, querem saber informações sobre pré-treino? Ok, eu já tomei há algum tempo, uns anos, e já tomei com café, pré-treino com café e pré-treino sem café. Com o café é mais perigoso, porque há pessoas que são sensíveis ao café, e aqui vem uma grande dose de café por cada scoop ou por cada comprimido, misturado com estimulantes, como betalanina, arginina, creatina, carnitina e por aí fora, mas estes são os principais. Sem café, só as 3 aminoácidos, 4 ou 5 aminoácidos, que eu disse, 3 ou 5, já não sei. Combinar com o, beber o café, regular como se bebe todos os dias, tipo um de manhã e um depois de almoço, é o melhor. Para que serve? Serve para dar aquela energia extra, que a gente já não tem, depois do trabalho, e antes de ir para o treino, ou seja, a gente quer ir treinar, mas ao mesmo tempo, ficava já ali sentado. Mas é, pelo menos na minha cabeça, diz, vai para o ginásio, nem que faças uma, mas faz. O que acontece, o que acontece normalmente é, faço bués, bués, me dizem os chavais. Agora para o treino que eu tomo? Para o treino que eu tomo, é baseado numa pesquisa que eu fiz entre tomas, preços e quantidades. Ou seja, vou já tomar destes? Este é bom, digo já, não tem café. Mas, vocês preferem, tomar um scoop, com uma mistura, já tudo misturado, um scoop disto, para o outro. Ou preferem tomar, assim, assim. Como é que preferem? Eu prefiro assim. Porquê? Vou explicar. É assim. Arginina, por scoop, tem mil gramas. Neste. Olha, tenho aqui, ó, arginina. Por cada toma, tenho 2.400 miligramas. 1.2400. Seguir. Creatina. 1.000. Creatina. Em pó. Porque é do scoop, são 3.000. Aqui é mil, 3.000. Ok? Seguir. Onde que está? Betelanina. 1.600. Betelanina, 1.600. 1 scoop. Uma toma. Uma toma. 4.200. Qual é que falta? Ah, falta aqui. A carnitina. Onde que está aqui a carnitina? Olha, este nem tá. Mas é assim, a carnitina ajuda na energia e ajuda a queimar a gordura, né? Mas eu é mais pela energia que dá quando a gente está a treinar. A performance. O que quiser. Ok? Então é... Tem só que isto já precisa de muito. Estufa das cotas a mil e tal 2.000 por toma. Três vezes por dia. Três vezes por dia. Três vezes por dia. Antes do treino. Só. Agora. É com vocês. Eu gosto mais assim individual. Ok? Em termos de preço. Este ou outro custa tanto como estes. Diferença. Dosagem. Dosagem é superior. Ok? É aqui a dosagem por cada um é superior ao que vem aqui por cada scoop. Ok? Fiz-me entender? Agora a escolha é vossa. Esquisem. Ok? Fiquem bem. Punham a máscara e cuidem-se. E aí, eu vou fazer o que vem aqui. E aí,